Então, eu vou projetar a minha tela da apresentação da aula de hoje. E aí, se vocês estiverem no decorrer da apresentação, vocês tiverem dúvidas, vocês podem abrir o microfone e fazer a pergunta, porque quando eu abro a apresentação, eu não vejo o chat. Eu abri o celular, só que parece que está dando um microfone. Então, eu vou sair do celular e aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem interromper tranquilamente, tá bom? Está aparecendo a apresentação aí? Sim, Carol. Tudo certo aqui com a apresentação. Está certo. Então, vamos começar com a biologia. Disciplina mais linda, maravilhosa, encantadora. Eu e a Ari, a gente trabalhou numa estatística da biologia para definir o que a gente ia trabalhar mesmo, o que a gente ia debater com vocês. E aqui eu apresentei, nesse primeiro slide, um gráfico da estatística da biologia no Enem. Como vocês veem, tem uma discrepância bastante grande dos conteúdos. Então, a gente vai dar um enfoque maior nesses conteúdos que mais caem. Quase um terço da prova do Enem é ecologia e conservação, que é o que está representado em rosa, e que hoje eu começo por isso. Além desse ter, quase um terço, são questões fáceis. Vocês lembram que no Enem as questões fáceis, elas são muito importantes, porque você tem que acertar elas para só, então, pontuar mais as questões mais difíceis, para evitar o famoso chute. Então, vocês não podem relegar a ecologia, vai ter que dar uma estudadinha para evitar errar questões fáceis, né? O outro conteúdo que mais cai, é esse em vermelho aqui, que é a biocelular e molecular, que a Profialli vai trabalhar. Fisiologia humana, que também está com a Profialli. Evolução, que eu vou trabalhar. Enfim, genética, que cai bastante, mas você vai ter uma ideia. Essa apresentação, depois, eu vou repassar para vocês. Então, vocês vão me analisar com calma e decidir o que vocês vão dar preferência na hora de estudar. Nesse aqui, tem um gráfico apresentado de acordo com todas as provas. Lembrando que a gente analisou cinco anos. Isso são dez provas, porque o Enem ocorre duas aplicações por ano. A primeira aplicação, que é a que vocês vão fazer. E a segunda aplicação, que também é chamada PPL, que é para as pessoas que estão dentro de verdade. Mas as provas têm o mesmo estilo, o mesmo modelo. Como vocês veem, você mantém meio padronizada a importância de cada conteúdo. Então, hoje, a gente vai começar com a Ecologia. E dentro da Ecologia, há uma infinidade de conteúdos. E a gente não vai conseguir passar por todos em mal. Então, eu vou dar um enfoque naquilo que mais cai. E o que é a preferência da banca é impactos ambientais. E aqui é importante vocês pensarem os impactos ambientais de maneira aplicada. A Ecologia, ao contrário, o resto da biologia até tem um pouco de aplicada. Mas a Ecologia é muita aplicação na realidade. Então, vocês estarem acompanhando as notícias, assistindo documentários, olhando jornais, ajuda muito na Ecologia. Estar ligado com o que está acontecendo ao redor de vocês, nessa questão do impacto ambiental. Cai um pouquinho de ciclos biogeoquímicos, bastante relacionados com a agricultura, com a aplicação na agricultura. E aqui, para vocês que são de uma matriz agrícola, acaba que beneficia vocês. Então, se vocês prestarem atenção no que acontece nas recomendações da Embrapa e Pagre, para a conservação do solo, vocês vão já bater algumas questões de ciclos biogeoquímicos. E aí tem outras questões mais típicas, assim, de Ecologia, Cadeia Alimentar, Dinâmica de Populações, Sucessão Ecológica, Relações Ecológicas, que é um pouquinho mais de Coreia, vale mais um anezinho, e Biomas. Então, vamos lá. Eu vou começar com os impactos ambientais. E dentro desses impactos ambientais, eu escolhi os pesticidas para começar. Porque é bastante importante esse conteúdo. Nesse slide, inicialmente, eu apresento uma cadeia alimentar. Eu não vou trabalhar com cadeia alimentar isolada com vocês, apesar de até poder cair umas questões, mas é um conteúdo relativamente fácil, que vocês já têm visto desde o ensino fundamental. Então, eu vou focar na aplicação dessa cadeia alimentar nos outros conteúdos. Então, de que forma que os pesticidas prejudicam a cadeia alimentar? De que forma que os pesticidas chegam nos avenidos? Pesticidas, então, venenos, herbicidas, fundicidas, inseticidas. Quando eles são aplicados nas produções, eles acabam parando no leito dos rios. De que forma? Com as chuvas, a chamada lixo de ação. Quando chove, esses produtos são arrastados para dentro dos consultados. Há um efeito nos micro-organismos. Todo mundo já sabe, isso é bem tranquilo. Pode dar efeito em alguma mutação, causando câncer, tumor. Pode dar efeito na reprodução, diminuindo a reprodução do animal ou prejudicando o desenvolvimento. Por exemplo, nos sapos. Muitos sapos que entram em contato com o veneno não têm, quando saem da água para a terra, não desenvolvem direito essa mudança por solo. E aí, acaba tendo problemas. Pode reduzir, prejudicar alguns sistemas fisiológicos, enfim. Mas, é importante para a prova de ecologia, vocês entenderem de que forma que esses pesticidas se acumulam nesses organismos. Porque eles têm efeitos cumulativos. De duas formas, é cobrado no Enem. Ou a biomagnificação, ou a bioacumulação. Vamos começar pela bioacumulação. Quando a gente fala nesse termo, a gente já está falando de um organismo, da acumulação do pesticida em um organismo. A gente não está falando, esquece, a cadeia. E de que forma que isso acontece? Esse animal se alimenta, por exemplo, porque nesse caso o caramute come plantas. A própria água contaminada penetra pela pele, enfim, os contaminantes penetram pela pele e entra no organismo. Esse organismo não assimila esse pesticida, esse elemento. No próximo, a aplicação acumula mais um pouco, acumula mais um pouco, acumula ao longo do tempo em um único organismo. Certo? A biomagnificação trófica, ou só a magnificação trófica, aqui eu vou chamar a atenção para vocês no negócio. Na biologia, é muito nome, às vezes me assusta um pouco. Mas se vocês conseguirem aprender a biologia, com o significado, com a etimologia da palavra, fica um pouco mais fácil. Então, aqui quando a gente fala em trófico, todo lugar que tem trófico, dentro grego, essa palavrinha, e quer dizer alimentação, nutrição. Então, cadeia trófica, magnificação trófica, tem a ver com alimentação. Então, vamos lá para a cadeia. Nós temos uma cadeia simples aqui, nós temos um produtor, um herbívoro, um consumidor primário, um consumidor secundário, um terciário, um quaternário. Poderia ter mais, né, porque a garça não é tropa de cadeia, mas para o nosso exemplo é suficiente. Então, o pesticida chega na água e contamina os produtores, as algas e plantas, os seres fotossintetizantes. Esses organismos... Posso te interromper e pedir só uma coisa? Eu não sei se para os demais está assim. Eu estou sentindo um pouquinho de chiado que está aparecendo. Eu não sei se você tem um fone junto ou algo assim que dá para testar. Pode ser o fone normal. Vê se dá. Eu não sei para os demais se está aparecendo isso. Testa para ver se melhora. Eu pedi para a Vitória e estava dando também para a gente, estava chiado. Saiu aquele eco que tinha antes, mas agora está dando chiado. Está ouvindo agora? Ficou melhor? Ficou baixinho o volume. Baixinho, pois é. Isso que é o problema do meu fone. O local está mais um pouquinho perto de tu ali? Um pouco mais perto do computador? De tu ali, a saída do microfone ali, o quadradinho ali. Só um pouquinho. Deixa eu ver, acho que eu tenho outro. Tá. Mas se for mais a problema... Não, não. E agora? Melhorou? Fala mais um pouco. Testando. Está melhor, menos chiado? Chiado não tem mais, mas eu acho que dá para ser assim, eu acredito. Dá para ser assim? Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A própria Alessandra está escutando bem? Os alunos estão melhor assim ou não? Sim, eu estou ouvindo bem aqui. Não percebi. Acho que pode ir, então, para ficar. Tá, beleza. Então vamos de atendente de telemarketing. Então, continuando. Aí esse pesticida chega nesse produtor e contamina. E eu vou dar esses números aleatórios aqui, mas... Aleatórios não. Esses números hipotéticos para exemplificar como que o pesticida continua se acumulando ao longo da cadeia alimentar. O caramujo, ele come a planta. Mas ele não come só uma planta. Ele vai comer duas plantas. Então ele vai ter duas vezes o pesticida dentro de si. O lambarii come dois caramujos. Então ele terá quatro vezes o pesticida, o elemento que está sendo acumulado na cadeia. O consumidor maior, o consumidor terciário, vai ter oito vezes. E a garça, que come o peixe maior, vai ter dezesseis vezes. Dessa forma, a acumulação, ela vai sendo maior quanto mais acima da cadeia alimentar o organismo está. Certo? Então essa é a diferença. Se fala em bioacumulação, a gente está falando de um organismo. Se fala em biomagnificação ou magnificação trófica, a gente está falando da cadeia alimentar. Seguindo. Ainda na poluição das águas, então além dos pesticidas, nós temos derramamento de petróleo. Eu destaco o derramamento de petróleo porque a gente teve um evento muito sério, muito importante, em setembro e outubro do ano passado, com o derramamento imenso de petróleo no nordeste brasileiro. E não deu tempo de cair no Enem passado. Então há uma possibilidade, sim, de cair esse ano. É bom vocês darem uma olhadinha em derramamento de petróleo. De que forma o petróleo impacta os organismos viventes naquele ambiente? Primeiro, tem o efeito imediato direto no organismo. Então aqui eu represento como uma ave. A ave está totalmente coberta pelo petróleo. Essa ave vai ter dificuldades nas suas atividades, então ela para de voar. Não consegue mais voar, sair da água. Ela não consegue mais fazer o controle térmico com eficiência. Por quê? Vocês sabem que uma ave, quando ela precisa reservar calor, segurar calor para si, ela levanta as penas e ela cria um microclima ali embaixo das penas, conservando calor. Quando ela precisa perder calor, ela baixa as penas e encosta na pele e assim ela consegue perder mais calor. Isso ela não consegue mais fazer quando suas penas estão cobertas de petróleo. Outro efeito direto sobre as espécies é a asfixia. Então asfixia de peixes, répteis, tartarugas, certo? Em relação à mancha de petróleo que vocês veem aqui, uma mancha escura, imensa, ela tem um efeito sobre toda a produtividade do corpo d'água. Porque lembre, o início de toda a cadeia alimentar é por um produtor, por um ser fotossintetizante. Para fotossintetizar, precisa de luz. Se você tem essa camada imensa, espessa, em cima, você não fotossintetiza mais. E aí passa a morrer todos os organismos embaixo, porque você não é a base da cadeia alimentar. E aqui eu não coloquei no slide, mas tem também os mangues. Os mangues são biomas, são ambientes costeiros muito importantes e que eles recebem a água do mar. E esse óleo, muitas vezes, é levado pelas ondas até os mangues e se impregna nas raízes das plantas de forma que as plantas do mangue não possam mais absorver nutrientes e água e também acabam morrendo. Então tem um impacto imenso, certo? E aí vocês dão uma pesquisadinha aí de que forma que esse petróleo pode ser tirado do marco. Quais são os mecanismos? Porque é possível que venha alguma coisa nesse sentido. Mas eu já quero destacar um mecanismo, que é o uso de micro-organismos que conseguem assimilar, consumir o petróleo. E daí, nesse sentido, esse processo a gente chama de bio-remediação. Anotem essa palavra, bio-remediação. É possível que caia alguma coisa nesse sentido. Já teve questões assim no Enem, tá certo? Seguindo. Outros poluentes das águas são os esgotos, resíduos industriais, fertilizantes agrícolas e os próprios resíduos sólidos. Eu vou destacar esses três, porque eles causam um processo chamado eutrofização. Olha o trofe aparecendo aqui de novo. Lembram que trofe quer dizer nutrição, alimentação. E eu, lembram? É o carionte, que tem uma proteção do núcleo, uma verdadeira proteção. Então o eu a gente pode traduzir sempre quando ele aparece como verdadeiro, bom, algo nesse sentido. Então uma verdadeira, uma plena alimentação. Ora, por que que eutrofização é ruim se a gente está dizendo que é plena alimentação? Pense em remédio. Um remédio tomado em excesso vira veneno. Com os nutrientes na água não é diferente. Esse é o processo, esse esqueminha mostra o processo de eutrofização da água. Aqui nessa parte de cima a gente tem um ambiente não eutrofizado, um ambiente equilibrado. E aqui nós temos um corpo d'água eutrofizado. Então vamos prestar atenção nesse debaixo. O que que acontece? O esgoto não tratado e os fertilizantes agrícolas chegam até os corpos d'água, colocam uma quantidade de nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, numa carga muito maior da que o ambiente é capaz de assimilar. As algas que se utilizam desses nutrientes para se desenvolver começam a crescer enlouquecidamente. E elas ocupam, muitas algas são de superfície, os plânctons, né? Os plânctons são algas. Se posicionam na parte superficial da água. Com isso forma um bloqueio semelhante àquela imagem lá do petróleo, só que é um bloqueio verde. E não passa mais a luz para as outras camadas de água. Lembrem-se que não tem só seres fotossintetizantes na superfície. Você tem seres para baixo, inclusive no leito dos corpos d'água. Tem plantas, algas fixas, enfim. Esses seres que não estão mais recebendo luz, eles acabam morrendo. Quando eles morrem, eles são decompostos. O processo de decomposição que ocorre é aeróbico, ou seja, utiliza oxigênio. Se utiliza oxigênio, reduz o oxigênio da água e todos os seres que dependem dele acabam morrendo. E aí você tem a morte de peixes. Então, o processo de eutrofização é isso aqui, é essa camada verde em cima da água. Certo? Muitos, muitos rios que cruzam cidades são assim. E a consequência é a morte de peixes. E eventos com toneladas de peixes morrendo são bem frequentes. Se vocês forem atrás de notícias, isso acontece com uma certa frequência. Certo? Passando para os impactos ambientais dos resíduos sólidos. Eles podem contaminar o solo, o ambiente aquático e o ar. Que eu destaco o mercúrio, que é um metal pesado, que se acumula. Tem os medicamentos também, que quando não descartados corretamente, podem causar sérios problemas. Enfim, há uma infinidade de resíduos sólidos. Mas um bastante importante são os resíduos, os plásticos, né? Pode causar entopimento de boeiros. Então, causam enchentes. Aumento da proliferação de organismos transmissores de doença. Eu destaco o Aedes aegypti, que é um problema nosso, no Brasil, muito forte. Causando dengue, chikungunya e zika. Há outros aqui. Mas aí eu não vou entrar muito na questão de doenças, porque isso vem numa outra aula, né? De imunologia, parasito, enfim. E também impactam na cadeia trófica. De que forma que resíduos sólidos impactam na cadeia trófica? É a dificuldade do animal de entender que aquilo ali é um lixo. E isso é um problema imenso nos oceanos. Vocês já, se não ouviram falar, dão uma pesquisadinha. Há ilhas de lixo nos oceanos. Isso aqui é uma ilha de lixo. E aí, vocês imaginam um animal que se alimenta de uma água viva e vê uma sacola no mar. Isso que fez parte de uma campanha, mostrando o quanto é difícil perceber essa diferença. A gente mal consegue ver, um animal não vê. E isso causa a morte de muitos animais. Aves são muito afetadas, tartarugas, peixes. E tem um outro ponto que vale a pena comentar, que é o microplástico. Nem sempre os plásticos estão visíveis, né? Às vezes eles estão em partículas tão pequenininhas que você nem percebe. E essas partículas pequenininhas, elas são consumidas pelos animais e vão parar na musculatura. Então, muitos peixes que a gente consome têm microplásticos. A gente está consumindo plástico junto. O que isso vai causar na gente, a gente ainda não sabe, mas certamente não é algo bom. Mas o fato é que o plástico é um problema imenso ecológico. Então, passando essa parte introdutória sobre impactos ambientais, eu vou partir para umas questões, para vocês verem como isso aparece nas questões. Certo? Então, essa primeira é uma questão de 2019, 2. Então, a PPL de 2019. E é o seguinte. O enunciado diz o seguinte. Observe o esquema que ilustra duas situações no ambiente marinho. Então, nós temos uma situação onde tem um menor fluxo de nutrientes. Uma situação em que tem um maior fluxo de nutrientes. E aí, aqui tem um sem oxigênio, um com oxigênio. Alguns peixinhos aqui. Aqui a gente não vê peixinhos. Certo? E a pergunta é a seguinte. Qual o processo responsável pela diminuição da concentração de oxigênio no lado B do esquema? O que vocês acham? Agora eu quero ouvir alguém, a voz de alguém. Vocês estão me ouvindo? É a eutrofização? Eutrofização. Exatamente. Então, aqui é uma questão, muito bem. É uma questão fácil. Que você só tem que lembrar do termo. Do termo, eutrofização, e aí mata a questão. Para vocês verem como não são questões difíceis. Você só tem que lembrar do nome. A questão seguinte é de 2017. Os botos cinza, mamíferos da família dos golfinhos, são excelentes indicadores da poluição das áreas em que vivem. Pois passam toda a sua vida, cerca de 30 anos, na mesma região. Além disso, a espécie acumula mais contaminantes em seu organismo, como o mercúrio, do que outros animais da sua cadeia alimentar. Os botos cinza acumulam maior concentração dessas substâncias. Por quê? Aí tem várias alternativas. São animais herbívoros? São animais detritívoros? São animais de grande porte? Digerem o alimento lentamente? Estão no topo da cadeia alimentar? O que vocês acham? Então, aqui, a gente tem uma questão que trata de biomagnificação trófica. De como os elementos se acumulam ao longo da cadeia alimentar. Então, herbívoros não são. Detritívoros é quem consome detritos. Também não. São animais de grande porte? São. Mas é por isso que a concentração de substância é maior neles? Dessa substância? Não. Porque, por exemplo, vamos pensar num elefante, é de grande porte e é herbívoro. Então, não é o tamanho que define. Digerem o alimento lentamente? Não também. Então, vai ser a última questão, a última alternativa. Que estão no topo da cadeia alimentar. Lembram que quanto mais no topo, maior a acumulação do componente do mercúrio, por exemplo, como é o caso. Certo? Outra questão. De 2018. As larvas do inseto do bicho da farinha conseguem se alimentar de isopor descartado, transformando-o em dióxido de carbono e outros componentes. Dessa forma, essas larvas contribuem para a redução dos impactos negativos causados pelo acúmulo do isopor no ambiente. A redução dos impactos causados pelo acúmulo do isopor é resultante de qual processo desempenhado pelas larvas do bicho da farinha? E aí nós temos bioindicação, biomarcação, biodegradação, bioacumulação e biomonitoramento. Alguém se habilita a dizer o que seria? Vamos lá. Bioindicação. Eu não tratei antes, então eu vou dar um apanhado. É quando você utiliza um organismo para identificar a qualidade ambiental. Então, um bioindicador é usado para... O boto, lá na questão anterior, era um bioindicador ambiental, certo? Biomarcação é usado mais, na verdade, na biologia molecular. Que são marcadores, pode ser marcadores moleculares, mas não só. Biodegradação é quando um animal consegue degradar, um ser vivo consegue degradar determinado material. Bioacumulação é a acumulação, lá que eu tratei no Caramuginho, de acumulação de elementos químicos. E biomonitoramento, e o monitoramento é uma questão lá do licenciamento ambiental, que a gente monitora determinado ambiente. Por exemplo, uma encosta está por despencar e você faz o monitoramento desse local. Então, de tudo isso, a questão que atende é a biodegradação. Então, esses animais, eles são capazes de degradar, degradar o resíduo, certo? Um alimento orgânico deve apresentar em sua embalagem o selo de uma instituição certificadora, garantido ao consumidor, que além de ser um alimento isento de agrotóxico, também é produzido com técnicas planejadas e controladas. A técnica de produção desses alimentos causa menor impacto aos recursos naturais, contribuindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nesse sistema de produção, os alimentos vegetais, de alimentos vegetais, desculpa, o controle de insetos é manejado por meio do ou da... Vocês veem que não é uma questão direta com o que a gente estava falando sobre os pesticidas, mas vocês têm que pensar o que pode ser utilizado para substituir os pesticidas, os venenos. Por isso que eu disse para vocês que estarem numa matriz agrícola dá um certo benefício, uma certa vantagem para vocês, se vocês prestarem atenção no que acontece em volta. Então, como que você vai controlar insetos? Com a prática de adubação verde? Não, adubação não tem nada a ver com isso. Emprego de compostagem? Também não, compostagem tem a ver com adubação. Controle de irrigação do solo? Não, também. Utilização de predadores naturais? Sim, é isso. E aí um pouquinho tem a ver com a cadeia alimentar. Uso de sementes inoculadas com risóbium? Não, vocês vão ver os risóbiums depois, quando a gente vai falar do ciclo biogeoquímico. Gente, eu vou passar isso aqui, vou direto no ciclo biogeoquímico, para a gente não passar muito no tempo. Certo. Então, outro conteúdo que cai bastante é o ciclo biogeoquímico, principalmente o nitrogênio. Nós temos também o ciclo do carbono, do fósforo, da água, acho que é isso, do enxofre também. Mas eu vou tratar com vocês só do nitrogênio, porque é o que mais cai, é o de longe, o que mais cai. E ele cai associado com a conservação do solo. Então, vamos lá. Esse aqui é um esqueminha cheio de flashes, enfim, vamos tentar entender o processo. A atmosfera possui muito nitrogênio. 78% da atmosfera, dos gases da atmosfera, é nitrogênio. Só que esse nitrogênio, ele não é absorvido pelos animais e pelas plantas de maneira direta. Ao mesmo tempo que eles são essenciais, o nitrogênio compõe diversas proteínas, enfim. E ele precisa ser modificado para ser assimilado, certo? Então, tem algumas formas, quase todas envolvendo bactérias. O processo, aqui tem uma plantinha, tem um desenho aqui que representa os risóbiums. São bactérias que formam nódulos nas raízes das plantas leguminosas e dessa forma elas conseguem assimilar o nitrogênio que está disponível na atmosfera e a planta aproveita. Aqui já é uma relação ecológica que a gente vai falar um pouquinho adiante, certo? Outras bactérias fixam esse nitrogênio no solo. E essa transformação, só que como que elas fixam? Elas fixam porque elas usam o nitrogênio nos seus processos fisiológicos, tá? É por isso, o resíduo da bactéria é a amônia, NH3. Esse NH3 ainda não pode ser absorvido pelos animais e pelas plantas. Então, entra um outro grupo de bactérias que são as nitrossomonas. As nitrossomonas transformam a amônia em nitrito, através do processo de nitrosação. É cheio de nome. Os nitritos são transformados em nitrato, através do processo de nitratação, pelas nitrobactérias, tá? E os nitratos é que podem ser absorvidos pelas plantas. Olha o caminho do nitrogênio, né? Para conseguir ser absorvido. Como que os animais obtêm nitrogênio? O nitrogênio que eles conseguem assimilar? Através da alimentação. Então, a partir de um herbívoro é que o nitrogênio vai entrar e vai alimentar o restante da cadeia alimentar. Esses animais e essas plantas morrem. Quando eles morrem, se decompõem, também liberam nitrogênio. E aí, quem faz esse trabalho são as bactérias decompositoras, liberando amônia no ambiente. Mas esse nitrato aqui, nem todo ele é absorvido pelas plantas. Um tanto disso vai voltar para a atmosfera. Esse processo de volta para a atmosfera também é realizado por bactérias. As pseudomonas. Tem uma outra forma também desse oxigênio ser depositado no solo, que é através dos raios. Então, raios podem liberar amônia no solo também. Esse processo todo aqui, de transformação da amônia até nitrato, a gente chama de nitrificação. Gente, é um monte de nome, mas às vezes eles cobram os nomes. Então, vocês se debruçam, assim, dentro de todos os ciclos, estudem mais o do nitrogênio, porque ele é mais chatinho, é muito cheio de nome mesmo. Então, dão uma estudadinha. De que forma que esse ciclo cai? Vamos direto para uma questão cheia de nome. Uma grande virada na moderna história da agricultura ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os governantes haviam se deparado com um enorme excedente de nitrato, de amônio, ingrediente usado na fabricação de explosivos. A partir daí, as fábricas de munição foram adaptadas para começar a produzir fertilizantes, tendo como componente principal os nitratos, certo? No ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao processo, ao principal componente desses fertilizantes industriais, é produzido na etapa D. Então, em qual etapa que é produzido nitratos? Vamos voltar. Onde é que está o nitrato aqui? Aqui, qual que é o processo que produz nitrato? Nitratação. Vamos voltar para a questão. Alternativa A, nitratação. Vocês podem, tem a ver com o próprio nome, nitrato, nitratação. Não é tão diferente, o início é parecido. Então, não necessariamente você tem que decorar o nome, mas você tem que fazer essas relações, certo? A fixação biológica é o que acontece com as bactérias que fixam o nitrogênio do ar. A desnitrificação, as pseudomonas devolvendo o nitrogênio para o ar. A amonificação, ela não faz parte. E a nitrosação é a produção do nitrito, da amônia para o nitrito. Seguindo. E aqui, a questão do ciclo do nitrogênio é aplicado. Então, a cada safra, a quantidade de café beneficiado é igual à quantidade de resíduos gerados pelo seu beneficiamento. O resíduo pode ser utilizado como fertilizante, pois contém cerca de 6,5 de pectina, aproximadamente 25% de açúcares fermentáveis, bem como resíduos de alcaloides, compostos aminados, que não foram extraídos no processo. Esse resíduo contribui para a fertilidade do solo, pois... Aí temos algumas alternativas. Possibilita a reciclagem do carbono e nitrogênio, promove o deslocamento do alumínio, que é tóxico, melhora a compactação do solo por causa da presença de pectina, eleva o pH do solo em função da degradação dos componentes do resíduo, apresenta efeitos inibidores de crescimento... E aqui aparece um negócio em cima e eu não consigo ler. E aí, o que vocês acham que é? Agora eu gostaria que vocês participassem. Ninguém? Gente, ó, quando a gente fala de fertilização do solo, o que a gente usa para fertilização? A gente estava falando do ciclo do nitrogênio. Então, a resposta correta para essa questão é possibilita a reciclagem de carbono e nitrogênio, compostos aminados, compostos aminados têm nitrogênio, tá? Então, a resposta correta para essa questão é essa, certo? Eu vou passar essa também. Deixa eu ver que hora que é. Outro conteúdo de ecologia que cai... Gente, se vocês não estão entendendo alguma coisa, vocês falem, interrompam, perguntam, tá? É importante que vocês entendam o pouco de conteúdo que a gente vai conseguir passar, tá? Dinâmica de populações. Então, esse conteúdo dentro da ecologia, ele trata de como as populações se distribuem, aumentam, diminuem dentro dos ecossistemas, dentro dos ambientes, certo? Tem duas informações muito importantes dentro de uma população, que é a densidade e o potencial biótico. A densidade é a quantidade, é a razão entre a quantidade de indivíduos divididos pela área que ele habita, certo? Então, aqui quando eu falo de densidade de populações, eu falo de todas as populações, certo? Não estou me referindo a populações humanas. Vocês lembram o que é a população dentro da ecologia? A população dentro da ecologia é um grupo de organismos da mesma espécie que ocupam o mesmo espaço, que se interrelacionam, tá? Então, aqui a gente está falando da mesma espécie. Densidade. Número de indivíduos de determinada espécie em uma determinada área. Potencial biótico. O potencial biótico, gente, é o potencial de crescimento de uma determinada população em condições ideais. E o que seriam essas condições ideais? É espaço suficiente, não tem limitação de espaço. Alimentação suficiente, certo? Existe isso? Não. Isso é uma situação hipotética. Então, é o quanto essa população conseguiria crescer. Dentro da densidade, nós podemos ter o aumento ou a diminuição. O aumento tem dois elementos, dois índices que provocam o aumento da densidade. A natalidade e a imigração. A diminuição da densidade da população também tem dois fatores. A mortalidade e a emigração. Cuidem para vocês não confundirem isso aqui. Emigração e imigração. É no mesmo sentido do que é tratado lá na história, na geografia de imigração e emigração. Imigração vem e entra no ambiente, imigração sai. Então, o índice de crescimento de uma população é dado por essa formulazinha aqui. Que é a taxa de natalidade dividido pela taxa de mortalidade. Aqui eu trago um gráfico da dinâmica de populações. Muitas vezes as questões do Enem trazem gráficos, inclusive em relação a esse assunto. Então, a linha preta aqui representa a curva de potencial biótico. Lembrem, potencial biótico. É o crescimento da população em condições perfeitas. É o crescimento exponencial. Aqui nós temos uma linha azul com a seguinte denominação. Tamanho populacional máximo suportado pelo ambiente. Então, o ambiente tem limitadores. O espaço, a quantidade de alimento, a quantidade de água, o clima, limita o tamanho da população. E aí a gente tem a curva de crescimento real de uma população que é limitada por essa resistência do meio. Certo? Alguém quer falar? Não? E aí a gente tem esse crescimento. Vocês notem que o crescimento aqui, real, ele oscila. Ele oscila porque tem diversos fatores que vão influenciando. Então, por exemplo, ele chega aqui, passa um pouquinho da taxa máxima, e aí o ambiente pressiona e ele tem uma queda. Aí ele passa um pouquinho para baixo, passa um pouquinho para cima. O crescimento, ele não é uma linha reta. Ele vai oscilando de acordo com diversos fatores. Que fatores podem ser esses? Esse gráfico aqui mostra o crescimento de linces e lebres. Linces são predadores de lebre. Vocês veem como é esse vai e vem de predador e presa no ambiente. Então, você começa com o número de linces mais elevados, o número de lebres mais baixinho. Aí o que acontece? Os linces param, diminuem a reprodução, começam a morrer de fome e cai a produção de lince. A lebre é menos predada, cresce. E aí eles ficam nessa, nesse vai e vem eternamente. Olha só, isso aqui é um estudo que projetou para 90 anos esse movimento populacional. Beleza, vamos ver como que a dinâmica de populações cai no Enem. Um biólogo foi convidado para realizar um estudo do possível crescimento de populações de roedores em cinco regiões diferentes impactadas pelo desmatamento e pela ocupação humana. O que poderia estar prejudicando a produção e o armazenamento local de grãos? Para cada uma das cinco populações analisadas, de um a cinco, identificou-se as taxas de natalidade, mortalidade, emigração e imigração em número de indivíduos, conforme o ilustrado no gráfico, no quadro, desculpa. Aí aqui você tem todos os dados, todas as taxas. E aí a pergunta é o seguinte, em longo prazo, se essas taxas permanecerem constantes, qual dessas regiões deverá apresentar maior prejuízo na produção e armazenagem de grãos? Vamos lá. O que vocês têm aqui? Entrada, natalidade é entrada, entrada por imigração. Vocês têm saída por mortalidade, saída por imigração. Então agora é um cálculo matemático. Vocês entendendo isso aqui, do que entra, do que sai e que isso vai dar a taxa a taxa de crescimento populacional, vocês aplicam um cálculo matemático, soma e diminuição, mas vocês precisam entender de que forma que isso acontece. Então a ecologia, ela está só na compreensão do enunciado. Então vamos lá. Eu já fiz o cálculo aqui para a gente agilizar o processo. Então aplicando essa formulazinha nesses dados, nós temos o seguinte, o número de indivíduos restantes, resultantes e que se manteria constante da população 1 é 7, da 2 é 3, da 3 é 27, da 4 é 55 e da 5 é 1. E a pergunta é, qual dessas regiões vai apresentar o maior prejuízo na produção e armazenagem de grãos? O que vocês acham? bora lá, alguém me responde, por favor, senão acho que vocês não estão aí. Pessoal, olha só, se a gente está falando de população de roedores, roedores comem semente. Se a gente está perguntando qual vai ter maior prejuízo, vai ser a população ou local que tem mais roedores e vai comer mais. Então, é só ver qual que tem uma população maior, qual que resultou numa população maior. Qual a população? A 4. Então, é a alternativa D. A resolução dela é uma resolução matemática. Só tem que entender o que é a entrada e o que é a saída de indivíduos numa população. Certo? Seguindo. Aqui, eu digitei a questão porque ela estava muito grande. Mas é bem interessante. Dados compilados por esse pesquisador nos Estados Unidos mostram que o declínio de 90% dos indivíduos de 11 espécies de tubarão do Atlântico Norte causado pelo excesso de pesca fez com que a população de uma arraia normalmente devorada por eles explodisse para 40 milhões de indivíduos. Doce vingança. Essa horda de arraias é capaz de devorar 840 mil toneladas de moluscos por ano, o que provavelmente explica o colapso da antes lucrativa pesca de mariscos. Certo? A pergunta é qual das figuras representa a variação do tamanho populacional de tubarões, arraias e moluscos no Atlântico Norte? Opa! Aparece um negócio da apresentação aqui que eu não consigo ler o restante da questão. Mas, enfim, o que vocês têm que achar é dentro dos gráficos qual é o que representa o crescimento de tubarão, arraia e moluscos após o momento zero, que é o momento da caça, que inicia a caça desenfreada de tubarões. Bora lá! Nós temos vários gráficos. É uma questão muito simples também. Você só tem que entender a curva que eu mostrei lá atrás. Predador-presa. Se você tem uma queda de um predador, a presa vai aumentar. Se você tem um aumento de um predador, a presa vai diminuir. Só que aqui a gente está trabalhando com três níveis. Só isso. Mas é a mesma coisa da lebre e do lince. Então, vamos lá. Os tubarões são caçados. Começam a ser indiscriminadamente caçados. O que vai acontecer com a população de tubarões? Vai diminuir, certo? Então, aqui. A A diminuiu, a B aumentou. Risca que não é a B. A C diminuiu, a D aumentou. Risca. A E aumentou. Risca. Pronto. Já temos só A e a C para a gente se preocupar. Certo? Se os tubarões reduziram e eles comiam arraias, o que vai acontecer com as populações de arraia? Aumentar. O próprio enunciado traz isso. Se a população de arraia vai aumentar, então, a A está diminuindo. Risca A. E nós já temos a resposta que é a letra C. População de arraia subindo. Se a população de arraia, só para finalizar o raciocínio, está subindo, o que ela come, que são moluscos, vai diminuir. E daí, aqui a gente tem uma queda. Essa queda aqui vai ser infinita? Vai ter esse comportamento de queda e subida para sempre? Não. É que essa questão, ela se propôs a analisar nesse momento inicial. Se essa curva, ela fosse continuar sendo analisada, ela ia ter aquele processo de sobe e desce. Porque as arraias iriam subir, os moluscos iriam diminuir muito, as arraias iriam descer, os moluscos subir. Enfim, aí tu chega no equilíbrio. Só que aqui a gente está no momento de desequilíbrio causado pelo homem. Então, por isso que a gente trata só esse trecho dessa curva predador-preso. Eu acho que eu vou passar essa questão também. essa aqui é legal. No quadro estão apresentadas informações sobre duas estratégias de sobrevivência que podem ser adotadas por algumas espécies de seres vivos. Gente, aqui a gente tem duas estratégias, um e dois. Quase todos os seres vivos a gente classifica nesses dois tipos de estratégia. Em relação ao habitat, pode ser, a estratégia um, tem um habitat mais instável e imprevisível, potencial biótico muito elevado. A gente lembra o que é potencial biótico que eu falei lá no início desse conteúdo. É o quanto essa população tende a crescer em condições ideais. Duração de vida curta e com reprodução precoce, descendentes muitos e com tamanho corporal pequeno, tamanho populacional variável. Estratégia dois, habitat mais estável e imprevisível, potencial biótico baixo, duração de vida longa e com reprodução tardia, descendentes poucos e com tamanho corporal maior e tamanho populacional constante. Aqui vocês podem imaginar que animal seria, né? Aqui a gente poderia dizer estratégia dois, elefantes, estratégia um, ratos, tá? Se enquadrariam. A questão é a seguinte, na recuperação de uma área desmatada, deveriam ser reintroduzidas primeiramente as espécies que adotam qual estratégia. Vocês têm que pensar, se vocês têm um ambiente degradado, vocês têm um ambiente instável, um ambiente sucessão florestal. Eu nem vou entrar na questão de sucessão ecológica porque não vai dar tempo, mas ele está num processo de sucessão. então você tem um ambiente instável, tá? Aí é o seguinte, partindo do pressuposto já do Habitat, você já responde a questão. Se tem um Habitat instável, o ideal é uma espécie da estratégia um. Mas vamos ver então. Estratégia um nós temos na... Opa! Opa! Nós temos estratégia um na A e estratégia um na C. Qual é a justificativa colocada? Na alternativa A. Pois essas espécies produzem descendentes pequenos, o que diminui a competição com outras espécies. Não faz muito sentido porque se vocês pensarem muitas vezes se você tem um tamanho corporal pequeno, você produz muitos indivíduos. Então também vai ter competição. Não é uma boa justificativa. Alternativa C. Estratégia um. Pois essas espécies apresentam um elevado potencial biótico, cresce muito, o que facilita a rápida recolonização da área desmatada. Então a alternativa correta é a alternativa C. Certo? Alguma dúvida? Se tiver, podem interromper. Tá bom? Vamos para relações ecológicas. Então é um outro conteúdo que cai. E esse conteúdo sim é mais decoreba. Quando ele cai, ele geralmente perde o nome da interação. Ele é menos aplicado. Então vamos lá. Primeira divisão que eu apresento de relações ecológicas são interações que os indivíduos apresentam no ambiente. Pode ser intraespecífica, então dentro de uma mesma espécie que diversas abelhas interagindo pode entrar específica ou interespecífica que aqui a gente tem uma super relação que tem três indivíduos de espécie diferente interagindo. A cobrinha predando a lagartixa que está predando o inseto. Nós podemos ter as relações harmônicas e aqui nós temos uma epífita, uma bromélia num tronco de uma árvore e nós podemos e que são porque harmônica, porque não prejudica ninguém e nós podemos ter uma relação desarmônica. Aqui a gente tem dois leões disputando uma fêmea provavelmente ou território e eles estão brigando e prejudicam e prejudica alguém nessa história toda. Notem o seguinte, você tem relação intraespecífica, pode ter uma relação harmônica que é essa aqui da sociedade e você pode ter uma relação desarmônica. você pode ter relação desarmônica entre espécies diferentes e você pode ter relação desarmônica entre a mesma espécie. Então nós vamos para as relações ecológicas e eu vou destacar aqui principalmente a diferença entre elas das relações que se confundem. Porque existem algumas relações que quando você classifica elas elas são iguais. só que existe alguma diferença e essa diferença que eu vou chamar atenção para vocês. Então aqui, relações ecológicas essas aqui são intraespecíficas todas elas apesar daqui ter a competição e a predação também interespecífica mas eu vou tratar elas dentro da mesma espécie. Sociedade e colônia se vocês olharem sociedade e colônia aqui elas são harmônicas ambas ambas são intraespecíficas. Ora, que diferença elas têm? vejamos aqui eu apresento dois exemplos de sociedade tá? Um exemplo de sociedade de cupim e a nossa sociedade tá? Qual que é a base dessa relação ecológica? A divisão do trabalho nos cupins eles dividem tem o os operários os soldados a a rainha que reproduz e na nossa sociedade nós também temos divisão do trabalho cada um tem um trabalho diferente. Qual que é a diferença entre uma e outra? Essa aqui a gente pode dizer que ela é heteromórfica porque a divisão do trabalho dentro dessa sociedade ela é posta também com uma diferenciação nos corpos muda a nutrição de acordo com o destino daquele ser vira castas né? E na nossa sociedade não nós somos não somos heteromórficos tá? Mas enfim isso não é um ponto tão importante mas lembram que sociedade tem divisão do trabalho é uma relação harmônica pra auxiliar todo mundo né? Na colônia você também tem divisão do trabalho e aqui eu apresento o coral mas qual que é a diferença? Eles são unidos anatomicamente você não consegue isolar os indivíduos numa colônia enquanto numa sociedade os indivíduos são plenamente isoláveis essa é a principal diferença entre sociedade e colônia então pra não confundir mais é a questão anatômica tá? É a separação anatômica dos corpos seguindo competição e predação também ambas são desarmônicas ambas podem acontecer intra ou inter especificamente aqui é mais fácil entender a diferença mas vamos lá eu aqui eu apresento um copinho cheio de sementes germinadas da mesma espécie e por que eu uso vegetal? Porque a gente fala nessas relações ecológicas e só pensa nos animais e elas também ocorrem nos vegetais também ocorrem com outros organismos tá? Então aqui uma competição intra-específica competição por espaço por nutriente aqui você tem uma competição inter-específica entre um fugiu o nome agora uma hiena e um abutre competindo por carcaça competindo por alimento por recurso na predação aqui eu apresento uma predação intra-específica de um louvo a Deus comendo o outro uma inter-específica se na competição se compete por recurso na predação um dos indivíduos é o próprio recurso tá? Essa é a diferença e a morte de um dos seres né? obrigatoriamente vai ter a morte seguindo então relações ecológicas inter-específicas aqui são todas relacionadas a duas espécies diferentes normalmente a gente apresenta isso nos livros didáticos enfim com esses esses códigozinhos de maisinho para positivo zero para a relação para efeito neutro e o menos para a relação negativa tá? Mas também vocês veem que se repete qual que é a diferença entre mutualismo e proto-cooperação vamos lá aqui os exemplos mutualismo líquen é um exemplo típico de mutualismo nós temos algas e fungos associados e ambos se beneficiam proto-cooperação esse jacarezinho de crocodilo aqui tendo seus dentes limpados por uma ave proto-cooperação ambos se beneficiam qual que é a diferença? é a dependência no mutualismo eles mutam eles se modificam e passam a ser uma coisa só aqui também no caso do líquen a gente não percebe o fungo e a alga separados você só consegue ver eles assim e se você separar eles não sobrevivem então mutualismo dependência obrigatória relação obrigatória proto-cooperação ambos são beneficiados mas não tem essa relação obrigatória inquilinismo e comensalismo da mesma forma positivo e neutro beneficia um e não prejudica o outro mas também não beneficia inquilinismo gente vocês pensam em inclino que habita um lugar aqui tem uma anêmona e um peixe palhaço o peixe palhaço você beneficia da anêmona porque usa como proteção ao mesmo tempo que não beneficia em nada mas também não prejudica a anêmona nós podemos pensar também na bromélia que eu usei lá no slide anterior a bromélia é uma inquilina da árvore ela não prejudica em nada mas se beneficia do local comensalismo é esse aqui é o exemplo do tubarão que tem esses peixes peixe piloto achei que eu não ia lembrar o nome peixe piloto os peixes pilotos apesar daqui parecer que eles estão colados eles não ficam colados no tubarão eles andam junto com o tubarão e todo o resto de alimentação que o tubarão não consegue comer e que cai na água ele se alimenta então pra eles é mamão com açúcar se alimentar porque eles comem resto o tubarão faz todo o esforço pra caçar e ele só ali de boa pro tubarão faz alguma diferença? nenhuma porque aquilo era resto então tem a ver com geralmente com alimentação geralmente tá não necessariamente mas o inquilinismo sempre tem a ver com o habitat com o local com ser inquilino de alguém o amensalismo é um pouquinho mais complicado ele é neutro pra um e negativo pra outro aqui eu coloquei um exemplo pra vocês da maré vermelha que é uma outra proliferação de algas que torna-se a superfície da água vermelha e esse evento libera várias toxinas na água e prejudica a vida oceânica né a vida marítima é neutro pras algas porque o fato de liberar toxina não beneficia elas em nada é um processo natural do seu metabolismo e elimina toxina ao mesmo tempo que prejudica os organismos que vivem na água tá predatismo que a gente já falou antes ou predação então eu aqui já falei da diferença do predatismo pra competição então o predatismo você tem um que se beneficia que come um que não se beneficia que é o que morre parasitismo que aqui eu trago como uma nova interação poderia ser confundido com predatismo mas é fácil imaginar o parasitismo você tem um organismo vivendo dependendo de outro ou pode ser um parasita um ectoparasita um endoparasita que são os vermes mas ele depende que esse ser que ele habita que ele parasita permaneça vivo essa é a grande diferença o predatismo ele mata ele elimina o parasitismo ele não pode matar porque se ele matar e às vezes ele mata não é adaptativo pra ele se todo parasita matar o hospedeiro vai acabar com a população de parasita então a lógica o parasitismo mais eficiente é aquele que não mata que continua ali se alimentando pra sempre e não mata o seu hospedeiro certo? bora lá pras questões gente você começar a me passar da hora diga volta um slide só volta um slide por que que a competição era o Impos 2? ah tá assim a primeira vista parece que beneficia alguém mas vamos pensar lá no leão que tá competindo pela fêmea um deles vai levar a fêmea e aí você induz você a pensar que vai ser bom pra ele mas ele perdeu energia muitas vezes ele se machuca ele poderia ter reproduzido com mais fêmeas se não tivesse que brigar por uma tá essa é a lógica melhor seria se eles não precisassem brigar vamos pensar lá na competição que eu usei aqui esse exemplo anterior talvez seja melhor a competição aqui tá então a competição de várias árvores várias plantas uma perto da outra é ruim pra ambas aqui talvez fica mais claro porque que é ruim vão competir por nutrientes e todas elas vão ficar mais fracas uma até pode ficar um pouquinho mais forte que as outras mas todas vão perder um pouquinho deu pra entender? sim obrigado sim beleza vamos para as questões as cotias pequenos roedores das zonas tropicais transportam pela transportam pela boca as sementes que caem das árvores mas em vez de comê-las enterram-las em outros lugares esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para épocas mais secas quando não há frutos maduros disponíveis cientistas descobriram que as cotias roubam as sementes enterradas por outras e esse comportamento de ladruagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes essa ladruagem está associada a relação de o que que vocês acham que a ladruagem das cotias é dentro de todos esses nomes algum palpite pessoal assim aqui aparece um termo novo que eu não apresentei porque ele raramente aparece mas apareceu nessa questão só de sacanagem simfilia simfilia é uma relação ecológica que a gente pode traduzir como sequestro tem um exemplo que acontece é uma determinada espécie de formiga que sequestra um ácaro que secreta uma substância que a formiga se alimenta então ela sequestra os ácaros alimenta os ácaros só para que ela possa se utilizar dessa segressão e para exemplificar melhor assim a sinfilia a produção de leite pelos seres humanos é a própria sinfilia a gente sequestra as vacas a gente alimenta as vacas para tomar o leite mas ela raramente cai mas se cair é isso então a ladroagem pode ser predatismo não pode porque nós não temos a morte de ninguém pode ser parasitismo não ninguém parasita ninguém pode ser competição o que vocês acham ou comensalismo vamos pensar mais um pouco vamos pensar sobre o que diz nesse seguinte nesse competição é quando se compete por um recurso tá comensalismo é quando um animal se beneficia o outro não se beneficia mas é uma relação intraespecífica e nós estamos falando de uma relação intraespecífica dentro da mesma espécie são só cutias tá então não pode ser comensalismo a resposta correta é competição parece contraditório porque poxa quem rouba se dá bem não se dá mas se elas precisam roubar umas das outras é porque não tem recurso suficiente elas tiveram que se adaptar para a laduagem para ter comida então se não há recurso e elas competem por recurso é competição beleza próxima questão algumas espécies de orquídeas apresentam flores que mimetizam vespas fêmeas de forma que vespas machos são atraídas na tentativa de acasalamento ao chegarem as flores os machos frequentemente entram em contato com o pólen da flor sem prejuízo das suas atividades contudo como não conseguem se acasalar esses machos procuram novas fêmeas podendo encontrar novas flores e polinizá-las essa relação ecológica pode ser classificada como tá vamos lá o benefício de uma mas é importante isso aqui sem prejuízo das atividades de outra então ela é positiva e neutra ao mesmo tempo que tem duas espécies se é duas espécies é interespecífica vamos pensar nessas alternativas que tem aqui simbiose tá bem embaixo né gente tem um negócio que aparece bem embaixo daí às vezes não entendo o que tá escrito mas agora eu consegui ler que é simbiose vamos começar pela simbiose a simbiose gente não apareceu em nenhum momento nos slides por quê? há uma confusão bastante grande com esse termo simbiose na origem quando esse termo foi criado foi praticamente sinônimo de relações ecológicas então qualquer relação ecológica pode ser dita uma simbiose erroneamente ela é tratada como sinônimo de mutualismo mas não é então nesse caso aqui não é simbiose até poderia ser simbiose porque em grande um entendimento maior da palavra mas a gente tem que ir mais especificamente o que que explica melhor não é simbiose é parasitismo? não ninguém parasita ninguém é mutualismo? não porque não é obrigatório ninguém não houve mudança dos organismos para se associarem é amensalismo? amensalismo é aquele exemplo lá que é neutro para um negativo para o outro não é é comensalismo tá gente então lembra quando eu disse lá que comensalismo geralmente está associado com o ato de comer mas nem sempre então esse é a exceção essa é a exceção é um caso que não está relacionado com o comer o benefício é a polinização o benefício é a reprodução de uma espécie certo? e por isso é comensalismo vamos adiante insetos podem apresentar três tipos de desenvolvimento um deles a holometabolia que é o desenvolvimento completo então o inseto tem ovo larva pupa e adulto sexualmente maduro que ocupam diversos habitats os insetos com holometabolia pertencem às ordens mais numerosas se são das ordens mais numerosas elas têm mais sucesso esse tipo de desenvolvimento está relacionado ao maior número de espécies em razão da de que? da proteção na fase de pupa favorecendo a sobrevivência de adultos férteis? me parece que não da produção de muitos ovos larvas e pupas aumentando o número de adultos? não não justifica tem que pensar o benefício de ter uma larva e um adulto usando diversos habitats exploração de diferentes nichos evitando a competição entre as fases de vida é isso gente a gente vai falar mais especificamente sobre essa adaptação dos insetos alometabolia e não só dos insetos nas aulas de zoologia mas para vocês verem como as coisas são integradas relações ecológicas aqui junto com adaptação de inseto evolução adaptação zoo ecologia tudo junto numa mesma questão tá mas a resposta aqui é que tendo uma fase de larva por exemplo a borboleta a larva come folha o adulto come néctar de flores não competem entre si e por isso podem aumentar a sua população certo então evita competição bora lá acho que eu vou passar essa porque a gente já está quase no final vou passar essa também gente depois eu vou passar essa apresentação para vocês daí vocês fazem essas questões que ficaram para trás tá eu vou querer falar um pouquinho de bioma apesar de não cair tanto mas também cai porque a gente está com eventos desde o ano passado graves em biomas brasileiros então assim se eu fosse se eu fosse apostar eu apostaria caindo questões sobre o bioma amazônico e sobre o bioma o pantanal esse ano não mas ano que vem pode vir e sobre o cerrado tá inclusive vai que até na redação caia porque ecologia já caiu em redação também então por isso que eu vou falar um pouquinho sobre os biomas nós temos no brasil seis biomas a amazônia o cerrado a caatinga a mata o pantanal o bioma pampa a caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro tá ele é só nosso todos os outros eles ultrapassam a fronteira a mata atlântica é o bioma mais ameaçado tá atualmente a gente tem só sete por cento desse bioma original sem estar impactado o menos impactado é a amazônia mas atualmente é o mais ameaçado porque há uma expansão da fronteira agrícola para o bioma amazônico tá o pampa é o que menos cai é o mais relegado primo pobre ele foi um dos últimos a ser caracterizado como um bioma tá uma coisa importante da mata atlântica é a heterogeneidade de ambientes você vai ter a mata atlântica propriamente dita que a gente conhece você vai ter campos de cima da serra então algo muito parecido vou passar pra cá que eu já tenho as fitofisionomias então a mata atlântica ela vai poder ser assim essa floresta que é o que a gente imagina quando fala nela pode ter alguma coisa muito parecida com o pampa em cima da serra os campos de cima da serra você pode ter você vai ter as matas de restinga que são a vegetação em cima das areias perto do litoral você vai ter os mangues que eu falei antes também estão no domínio da mata atlântica o pantanal e a amazônia são eu vou fazer essa relação com outro pra facilitar de vocês gravarem as coisas porque como que o bioma é cobrado no Enem é cobrado por suas características então regime de chuva temperaturas adaptações das plantas então é importante vocês entenderem como que acontecem as dinâmicas nesses ambientes a amazônia e o pantanal são os ambientes que alagam tá alagáveis de maneira diferente claro mas ambos alagam então se tratar disso você vai falar ou da amazônia ou do pantanal amazônia cerrado e pantanal e mata atlântica são divididos em estação seca e chuvosa o pampa mata atlântica não tanto pantanal cerrado e amazônia estação seca e estação chuvosa pampa ou influência do frio tá você não vai ter aqui estação seca e chuvosa você vai ter verão e inverno tá é um pouco do que a gente vive aqui mas no pampa isso tem uma influência grande a caatinga você também vai ter chuva estação com chuva e estação com seca mas ela não é anual então você pode passar anos sem chuva é um pouco diferente do cerrado da amazônia do pantanal que obrigatoriamente você vai ter um período de chuva no ano a quantidade de chuva na amazônia é imensamente maior que os outros tá o cerrado ele costuma ser bastante cobrado as suas adaptações adaptações das plantas a caatinga também a caatinga é o que mais se aproxima do deserto você tem bastante areia e você tem muitos cactos então deem uma estudadinha dos biomas regime pluviométrico umidade do ar porque se cair vai cair nesse sentido tá e eu vou chamar atenção pra isso incêndios na amazônia que ocorreram em agosto e novembro julho, agosto e setembro do ano passado e não deu tempo de cair no ENEM então assim apesar de que esse governo ele tenta esconder um pouquinho a questão ecológica o governo atual mas a impressão que eu tenho é que o INEP ainda não foi impactado com isso porque a prova de 2019 ela veio com muita ecologia aplicada com muita conservação e já estávamos vivendo esse governo então é possível que venha muita ecologia e conservação esse ano e se vier é bem provável que venham incêndios os incêndios florestais então falando rapidamente deixa eu ver aqui o tempo é já passei do tempo estou finalizando eu só gostaria de diferenciar o porquê que os incêndios na Amazônia foram tão danosos isso aqui é Amazônia e isso aqui é Cerrado fazer sempre ser comparativo a umidade relativa do ar na Amazônia de média é 77% e 80% no Cerrado é 15% então o Cerrado naturalmente queima todo ano é regime de fogo as plantas nesse local são extremamente adaptadas para o fogo aqui eu apresento a casca de uma árvore do Cerrado é praticamente um carvão aquilo ali jamais uma chama vai passar as plantas na Amazônia não são olha uma casca extremamente fina imediatamente atrás já tem tecido vivo então o fogo faz um estrago danado o fogo na Amazônia é diferente ele é um fogo baixo lento porque é úmido tu não vai ter labareda no Cerrado é fogo de palha você já botaram fogo em palha é um fogo rápido dá uma chama escandalosa e apaga logo na Amazônia não tu tem uma camada imensa de matéria orgânica seca mas o ar é úmido então ele vai queimando mesmo na estação seca o ar é úmido ele vai queimando lentamente aquela chama fica ali em cima daquelas árvores por muito tempo e mata muita planta coisa que no Cerrado não acontece o fogo passa e mata sapeca sua gramínea tá e como que acontecem os incêndios na Amazônia geralmente associado à expansão da fronteira agrícola então os caras derrubam a floresta passa os correntões né contratores de correntões derrubam a floresta e botam fogo o que não tem interesse em madeireiro eles queimam queimam pra fazer pasto enfim e às vezes esse fogo escapa e às vezes intencionalmente se joga um pouquinho de fogo pra floresta mas ele vai queimar sempre pelas bordas então por isso que quando você vê o incêndio na Amazônia ele sempre vai seguir a fronteira agrícola porque dificilmente vai ter um incêndio no meio porque não tem condições tu abre estradas daí tu resseca e ali começa o incêndio tá mas então é isso é a diferença das plantas as adaptações pra resistir ao fogo e não resistir ao fogo e não resistir ao fogo o incêndio no Cerrado queima um ano no outro ano tu nem percebeu onde queimou tá rapidinho pras questões sobre bioma aqui a gente tem um trechinho da Asa Branca né do Gonzaga e a pergunta é a seguinte o bioma brasileiro retratado na canção é caracterizado principalmente por aí você tem que pensar qual o bioma que é retratado pela Gonzaga na música Asa Branca quando olhei a terra ardente qual fogueira de São João eu perguntei a Deus do céu ai por que tamanho a judiação que braseiro que fornalha nem um pé de plantação por falta d'água perdi meu gado morreu de sede meu alazão então você pensa bateu asas no meu sertão de que local a gente tá falando da Caatinga tá é o local mais seco é o local que passa anos sem chover então qual é a característica da Caatinga representada nessas alternativas a resposta correta é a primeira índices pluviométricos baixos por que não é a segunda alta taxa de evapotranspiração porque não tem muita água pra transpirar e por exemplo os cactos tem uma quantidade imensa de água eles são extremamente adaptados pra não evapotranspirar porque se eles perderem água eles morrem tá gente eu não consigo é acho que é temperatura de clima temperado gente clima temperado é abaixo dos trópicos o nosso o trópico de capricórnio que é o nosso aqui ele passa no Paraná acima do Paraná não existe clima temperado a gente tá falando de equatorial de clima equatorial tropical então de forma alguma poderia se falar de clima temperado migração das aves no período reprodutivo de forma alguma porque se tem uma seco severa as aves não vão lá porque elas migram pra se alimentar a última a vegetação apresenta adaptações ao ambiente como plantas arbóreas e arbustivas com raízes que se expandem horizontalmente permitindo forte ancoragem no substrato lamacento raízes que se expandem verticalmente por causa da baixa oxigenação do substrato e folhas que tem glândulas para eliminar o excesso de sais folhas que podem apresentar cutículas espessas para reduzir a perda de água por evaporação as características descritas referem-se a plantas adaptadas ao bioma gente o Enem ele falha às vezes em algumas questões conceituais só que a gente tem que ignorar as falhas e tentar acertar a questão se a gente está falando de bioma bioma no Brasil nós temos seis e aqui apesar de pedir bioma a resposta não é um bioma esse ambiente lamacento que tem a influência de uma concentração grande de sais é um ambiente banhado pelo mar que ambiente que é banhado pelo mar o mangue e ele está no domínio mata atlântica então se fosse falar de bioma tinha que ser bioma mata atlântica se for pensar no bioma brasileiro teria que pensar no bioma no mundo então pode causar confusão mas aí vocês vão por eliminação não vai ser cerrado não vai ser pampa não vai ser pantanal e não vai ser mata dos cocais e vira o mangue e se vocês souberem que mangue é no litoral aí mata a questão com a questão da água salgada beleza alguma dúvida acho que não passei muito do tempo tem muita coisa de ecologia aí assim se vocês tem alguma dúvida pode fazer se não assim essa apresentação eu vou disponibilizar para vocês eu acho que eu vou abrir um class room lá para botar o material muitas questões vocês viram que eu fui pulando e eu tenho várias questões ainda de ecologia selecionadas eu vou fazer um arquivo para vocês mandar nos próximos dias com essas questões e aí vocês vão exercitando tá a ecologia ela fica mais ou menos nesse conteúdo se vocês tiverem dúvidas nessas questões aí vocês vão entrando em contato a gente vai tentar viabilizar a gente ainda não organizou mas a gente vai organizar monitoria está vindo uma terceira prof de biologia para auxiliar e aí quem sabe a gente consegue viabilizar isso e vamos passando as informações dúvidas prof volta uns dois slides passa branca bioma não mais um para frente não a primeira questão que tu passou dos biomas isso aqui diga a questão D que é vegetação predominantemente epifita o que que é isso eu acabei não lendo porque eu não enxerguei quando eu compartilho minha tela fica uma tarja em cima epifitas gente são as bromélias tá então por que que não é vocês conhecem sabem o que que são bromélias né são aquelas plantas que ficam em cima das árvores eu mostrei uma foto lá em relações ecológicas e elas estão associadas com árvores com florestas geralmente a mata atlântica e a amazônia tem grandes quantidades de epifita e elas dependem de uma de um ambiente mais sombreado então não poderia existir na caatinga bromélias e nem tem árvores com essa possibilidade outra coisa a bromélia como é que ela consegue água através da chuva então ela precisa ocorrer as epifitas né ela precisa ocorrer num ambiente que chove o suficiente para fornecer água para essas plantas tá então ela ela tem as as folhas adaptadas para coletar água e é isso que ela consome de água então num ambiente que fica seco durante um ano ela não sobreviveria é isso beleza pessoal lembra da chamada é eu até botei aqui no final não esqueçam de preencher a presença porque senão eu também ia esquecer então gente é isso não sei se tem mais alguma dúvida entenderam tudo é tranquilo na ecologia não é difícil vou interromper o compartilhamento aqui tchau 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 Obrigado.